Chamou atenção da Elis, a Elis passou na rua e falou, olha que matéria legal, mandou parar o carro, o Lucas parou o carro duas quadras depois, mas parou. E aí a Elis voltou e fez essa matéria tão bacana, gente, presta atenção que aqui em Piracicaba tem coisa boa. E no programa Piracicaba Agora, você se diverte, tem informação e vê as coisas boas, por isso a gente é diferenciado. Mostra aí, vai lá. Estamos aqui no centro de Piracicaba, no Capive, e olha que ideia bacana, esse período de frio, o inverno que vem chegando, muitas pessoas precisam de ajuda, precisam de doações, e essa ideia do Capive, de fazer um varal solidário, bem em frente aqui à ONG, é uma ONG que acolhe pessoas, né, com portadores de doenças, e eles tiveram essa ideia de fazer o varal solidário, né, e você pode participar, pode fazer a sua doação, quem precisar, você que está acompanhando o programa Piracicaba Agora e precisar, né, pode passar por aqui, o varal está à disposição, para quem precisar de um agasalho, de uma calça, de uma roupa, e principalmente agora, nesse período de inverno, pode passar aqui, o varal está à disposição de você, que precisa de ajuda. Nós vamos falar aqui com a Luanda, que vai bater um papo com a gente, a Luanda que é paciente aqui do Capive, né. Luanda, conta pra gente, como que faz? Alguém, se o pessoal quiser ajudar, quiser fazer alguma doação, é só trazer pra cá? É, só trazer pra cá a doação, e que a gente estende aí no varal, para as pessoas que precisam vir pegar. Que bacana, e de quem foi essa ideia? Da Carol, da nossa coordenadora. Que bacana, e com certeza faz a diferença e vai ajudar muita gente, né? Muita gente. Bacana, então você que está acompanhando o programa e quiser fazer a sua doação, pode vir até aqui ao Capive, eles recebem as doações aqui no local mesmo, na Rua Tiradentes, número 404, e trazer a sua contribuição, o seu gesto de amor, com certeza eles agradecem. Eles Justi, para o Piracicaba Agora. Olha, parabéns a ONG Capive, que já executa um excelente trabalho, um excelente trabalho, a ONG Capive executa na cidade de Piracicaba, e além disso, quando chega o inverno, eles fazem um varal solidário. Parabéns, parabéns, se você quiser e puder doar agasalhos, pode ir ali, qual o nome da rua? Tiradentes, né? Tiradentes, número 1, ela falou, não recordo agora. Oi? Oi? Ah, Bruna, esse Bruna é demais. Rua Tiradentes, 404 no centro, você pode doar aí, doe os agasalhos, e a ONG vai estender ali na porta, e se você sabe que alguma pessoa está precisando, pode ir lá, pode ir lá pegar, não paga nada. Parabéns, né? Capive fazendo a diferença na nossa cidade, com o maior prazer a gente mostra essa atitude linda, aqui no programa Piracicaba agora.